Corte Não adianta me andar pouquinho e coração Não tem mais tempo ver que você é na sua rama Vamos viver logo, logo, logo Vamos ver de vez, vez, vez Adoro a nossa perda Corte 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 Eu não posso ir Eu não posso ir Eu não posso ir Eu que te dava Você me dava trabalho Eu queria romance Só rapo, rapo O jogo vira agora Tudo diferente Eu sei que te dava Eu sou uma rapaz Pare, tava tendo grave Você não passou o que eu faz Fácil eu serei Fácil eu me andei Eu sei que eu sou uma coisa Eu sei que eu falei Eu sei que eu falei Eu sei que eu falei Eu sou uma kiss, kiss, kiss Eu adoro ação Eu tenho tempo e sim Eu sei que eu dei lá Eu não quis, eu quis, eu quis Eu adoro ação Eu quero curtir Eu aguentei o caminho Eu tô com o meu coração Eu não tenho mais tempo pra ficar Na sua mão Eu sei que eu dei lá Eu não quis, eu quis, eu quis Eu amo ação Eu reader Eu amor Eu não quis Eu não quis, eu quis, eu quis, eu quis